A missão da nossa geração é a transformação do Brasil em um país verdadeiramente livre, soberano e próspero. Livre para fazer as suas escolhas, empreender, se expressar e viver a sua vida como brasileiro. Soberano para defender suas leis, seu território, seu patrimônio, seu povo e sua cultura. Liberdade é acabar com a tirania do Estado, a tirania da burocracia e dos políticos corruptos. É implementar justiça de verdade através de uma ampla reforma do judiciário, do sistema tributário e do sistema político. Esse Brasil só acontecerá com a continuidade de reformas. Estamos na reta final dessa campanha eleitoral. Nas minhas visitas a várias cidades do Estado de São Paulo, ressaltei a importância de elegermos um legislativo alinhado ao governo e às reformas. A sua escolha no dia 2 de outubro definirá se iremos elevar o Brasil ao patamar de nação que sabemos que somos. Ou se voltaremos a entreter o eterno engano comunista. A continuidade de todos os projetos capazes de mudar o Brasil depende do seu apoio. O Brasil líder, avançado, desenvolvido, estável, transparente e forte do século XXI, aguarda a sua decisão. No dia 2 de outubro, estarei como sempre, em defesa do Brasil. Luiz Felipe de Orleans Bragança, deputado federal 2243.